Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Mas que chulé! Mas que chulé! Me esquecele! Estipi nilivi pi, nilivi pirkiniki Ilimirili niliki, nilivi pi pirkiniki Me esquecele! O sombo na lava po, na lava porca noca O la moralo na loco, na lava po porca noca Mosca xaló! O sombo na lava po, na lava porca noca O la moralo na loco, na lava po porca noca Mosca xaló! Muito bem! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas ele faz Piu, piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Piu, piu Mas tem muito medo é do gavião Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você! Olá Mili Amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar Pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili Mili Beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você Agora eu quero ver você Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você Eu conheço meu ABC Agora eu quero ver vocês A, B, C, R, S, T, U, V E, J, J Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha